Glória a Deus, Senhor. Esté 2, versículo 13. E desta maneira, pois entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava, se lhe dava para ir da casa das mulheres, a casa do rei. E a tarde entrava pela manhã, tornava a segunda casa das mulheres. Debaixo da mão de Zeazgazes, e Eunuco do rei, e guarda das mulheres, em Cubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei os desejasse, fosse charmosa por nome. E chegando, pois, a vez de Esté, Glória a Deus, Senhor, a filha de Abigail, tio de Mandóquio, que a tornaram a sua filha, Glória a Deus, para ir ao rei. Coisas nenhuma pediu, senão o que disse. É Gai, Eunuco do rei, guarda das mulheres. Assim foi levada Esté ao rei Azuelo, a sua casa real, no décimo mês, que é o mês de Tebate, no sétimo ano do seu reino. E o rei amou Esté, amou a primeira vista, tá, amados, mais do que todas as mulheres. E ela alcançou, ela alcançou perante ele, graças e benevolência, mais do que todas as virgens. E pus a coroa real na sua cabeça, e o fez rainha em lugar de vaste. Glória a Deus, Senhor, como Deus é maravilhoso, como Deus honra o seu justo. E então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes, aos seus servos, para a festa de Esté. E deu repouso aos provícias, e fez presente segundo a todo o rei. Glória a Deus. Então, amado, o que é teu? Deus tem, sim, propósito na tua vida. Vê só, tantas mulheres, amado, foi a presença do rei Azuelo, mas só uma foi escolhida, porque foi a que o Senhor Jesus determinou. Quando Jesus, o Senhor, tem um propósito na tua vida, amado, não te assusta. Não temas a pena confiar-te, e verás-te a glória do Senhor Jesus. Assim como Esté, no meio de várias e várias mulheres virgem, ela foi, sim, a escolhida. Porque o Senhor Jesus tinha, sim, um propósito na vida da Esté. Assim como ele tem um propósito na tua vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus tem um propósito na tua vida, amado, não te assusta.